Seja muito bem-vindo a chegar às Sãs Boninas, mas ainda com tempo para continuar a conhecer o séquito real então destas festas concilias de Angra do Heroísmo. Hoje estamos com a figura masculina deste séquito real, o Bernardo Rocha e Silva, que é então chefe de protocolo, tem 21 anos e é natural da freguesia dos altares, onde nos encontramos neste momento na sociedade então desta freguesia, a quem agradeço à sua direção também por abrir portas para esta entrevista. Olá Bernardo, obrigada por estares aqui connosco. Primeiro do que tudo vamos mesmo falar da tua freguesia. Pelo que percebo tens uma ligação forte à tua freguesia dos altares, como é que olhas para os altares? Os altares sempre foi o meninho, o meu berço, a minha vida sempre foi feita aqui, neste momento estou a trabalhar aqui na freguesia, só não fiz a... só não estudei aqui na freguesia, de resto sempre estive aqui, a minha família está toda reunida aqui na freguesia, mas passei a tempos sempre foram aqui, por outras palavras, toda a minha vida foi feita aqui, nada de acrescentar. Aqui, as freguesias desta zona são freguesias mais rurais, para ti isto é um constrangimento ou não? Gostas deste tipo de meio mais rural? Não, este meio rural para mim é ótimo. Penso que dá outra imagem para os mais novos e para o futuro, para quem... sim. Mas mesmo assim, sentes que a freguesia tem vindo a evoluir nos últimos anos? Sim, sim. E acho que também... Oxalá que evolua mais que aquilo que a gente está a esperar. E olhando de forma geral para o Conselho de Angra do Heroísmo, também vais, de certa forma, representar Angra através de São Joaninas, como é que olhas para o Conselho? Achas que é um Conselho atrativo para os jovens? Sim, acho que sim. Acho que cada vez mais tem dado novas janelas para os jovens fazerem algo de novo. Tanto como a Câmara tem trabalhado bem nesse aspecto, e vamos a ver, passo a passo, mas acho que sim. Como é que encaraste também aqui este convite e este desafio para ser o chefe de protocolo? Isso é uma boa pergunta. A minha reação foi lá dizer que sim. Que é um orgulho enorme representar Angra do Heroísmo e os altares. Para aquilo que o pessoal me diz, está muito contente para representar a freguesia. E hoje é lá que não os desiludo, mas... Eu acho que é só esperar para a festa e vamos ver o que é que acontece. E até agora, como é que foi a experiência, mesmo a nível de século real, porque vocês não se conheciam? Como é que tem sido? Eu já conhecia a rainha. Fiz a creche com ela. E a gente nunca mais se encontrou. E agora estamos juntos no século real. E acho que a gente tem uma ligação boa, damos-nos todos bem. E acho que agora, na semana que vem aí, acho que vai correr lindamente. Somos jovens, temos que aproveitar e acho que isso é um ponto. E normalmente como é que costumas então viver as São João Ninas? Para ti o que é o melhor da festa? A melhor da festa normalmente costuma ser a que é esperar por ela. Mas no caso das São João Ninas, como muita gente diz, é uma das maiores festas dos Açores. E nada como passar aquela semana com amigos, nos jantares, no Serrado do Balhão, naquelas tascas. Eu acho que nada muda do que estar com os amigos numa tascas a conviver, com uns petiscos e a ver umas frescas, como se costuma dizer. Acho que nada disso é que... Aqui, depois de ir à terceira, também tiveste uma passagem por Santarém, na Escola Superior Agrária, neste caso, no curso de zootecnia. Exatamente. Como é que foi ir até Santarém? Sentiste muito a diferença do meio aqui de Serilhéu, digamos assim? Sim, muita. Então, nos primeiros tempos, gostou um bocadinho. A minha mãe teve uma semana comigo lá fora quando eu fui. E no dia em que ela se foi embora, aí é que ficou mais complicado. Aliás, vejam, a questão de arte, o modo de vida é diferente, mas depois de uma pessoa ter uma ligação com as pessoas de lá, a gente vai conseguindo ter um pouco de relembranças do que tem aqui. Santarém também é um bocadinho rural, ainda por cima estudei numa Escola Agrária, que também puxa um bocadinho aqui à Ilha Terceira. E foi, a partir daí, depois de uma pessoa, já no, a meio do primeiro ano, já foi fácil lidar lá com o Santarém. E depois foi, foi até... E mesmo lá, tu também estavas muito inserido em toda a envolvência. Sei que também foste vice-presidente da Associação de Estudantes. Para ti é importante pertencer a este tipo de movimentos, e mesmo de instituições. Sim, porque ele trouxe, consegui trazer algumas coisas de cá para inserir na Associação de Estudantes. Eles, por exemplo, já faziam tascas nos festivais, consegui acrescentar algumas coisas, ajudai-los... Por exemplo, a gente aqui está acostumado com... Isto é engraçado dizer que as funções, e eu sempre andei a meter desde este pequenino, e às vezes eles ficavam mais baralhados, como é que havia de meter as mesas, e já com o conhecimento que uma pessoa tem aqui nas funções, um ajozinha com os conhecimentos que uma pessoa tem aqui, já ajudou muito. E também fiz parte da Comissão de Prazes, do Conselho Pedagógico, e foi só. Tentaste viver ao máximo as tradições todas académicas. E antes desta ida para Santarém, como é que consideras que foi o teu percurso escolar cá na ilha? Foi atribulado, não? Eres um aluno mais rebelde, ou nem por isso? Não digo rebelde, mas nunca fui um rapaz de gostar de estudar muito. Fui fazendo aquilo que tinha que fazer para poder passar, é mesmo assim, e lá consegui, e tive média para entrar em Santarém, e foi mais ou menos assim, foi fazendo aquilo que era possível para passar, foi mais ou menos assim. Olhando agora, depois de teres tido a experiência de viver lá, agora estando cá, se tivesse escolher ficar sempre cá na ilha, ou eras capaz de voltar? Não, escolhi a ficar cá. Sites que és uma pessoa muito ligada, então, à terra. Exatamente. E para ti também, qual é a importância da família e dos amigos do Porto Seguro, que acabas por ter sempre cá? Pois, isso foi uma coisa que me fez muita falta quando eu estava lá fora. Sempre fui muito ligado à quem é o pessoal da freguesia, muito mesmo. E uma pessoa indo para lá, e eu estando cá, fez um bocadinho de falta e diferença. e depois uma pessoa ficando agora cá de vez, tudo volta ao normal, é sempre... Valorizas muito o tempo com eles. Exatamente. É sempre bom ficar aqui, é sempre bom estar com eles. E como é que foi começar tão bem a trabalhar? O choque do mercado de trabalho. Eu, quando vim para cá, ainda consegui arranjar emprego, eu estive numa exploração agrícola de familiares, de junho até fevereiro. Entretanto, tive uma proposta de trabalho aqui para um café da freguesia, dia 20 de fevereiro. Como é que é que está a trabalhar? É diferente. As explorações agrícolas são uma vida dura, que toda a gente sabe, mas eu sempre tive ligado àquilo desde pequeno. Mas é bom sempre uma pessoa mudar para ver outras realidades. E neste momento estou trabalhando um café, que ainda não tem nada a ver com aquilo que está a fazer. Mas está a correr bem, andando devagarinho. E para o futuro, o que é que condicionas? Desde pequeno, sempre tive o sonho de ter uma exploração agrícola só minha. Mas isto neste momento está meio complicado de realizar esse sonho. Mas vamos já ver o que é que acontece. Aqui também sendo jovem, porque este interesse para o Furtente Agrário pela agricultura. Normalmente dizem que os jovens não andam muito interessados nestas áreas. No teu caso, porque é o interesse. A maior parte da minha família é ligada a essa área. Desde pequeno, ia com o meu avô e com os meus estivos para as terras, para lá, para o meio do goado. E foi desenvolvendo, foi com a bola de neve, foi desenvolvendo, desenvolvendo. Fui aprendendo várias coisas, já participei em feiras, com familiares. Eu acho que é um mundo diferente a vida da exploração agrícola. O pessoal diz que é meio duro, e é. Mas, quem gosta, gosta. quem é feito para aquilo, nasce aquilo dentro de si. Não te assustes o facto de, normalmente dizer que é uma profissão que se trabalha, faça chuva, faça sol, todos os dias do ano, seja Natal, não seja. Não te assustes? Para a minha mãe, para a minha mãe, assustava um bocadinho. Mas aquilo é que foi o que me já disse, aquilo é um gosto. E sendo daquilo família, uma pessoa fica com o custo de não querer ajudar a família naqueles dias mais difíceis, ou seja, dias de chuva, Natal, passagem de ano, feriados. sempre que alguém da família prestava a ter a férias, uma pessoa dava-o a mal para poder resolver a sua vida. E é assim. Tu tens aqui uma série de instituições e de atividades ao longo do teu percurso e vamos falar um pouco todas elas, mas vou começar exatamente pelo facto de seres pastor das Toradas à Corda. Como é que surge então esta paixão pelas Toradas à Corda, aqui também importantes para a cultura terceira? O meu gosto por Toros no Global surgiu, ou até tenho aqui uma coisa para te mostrar. Isto é um aprendizado quando eu tive cinco anos. Sempre gostava de brincar com os Toros, sempre era apaixonado por Toradas de Praça e Toradas de Corda. Isto é um aprendizado que eu tive com cinco anos e foi o que mais gostei. E desde aí, brincava os Toros, era afamado por os percoados, era afamado por os Toros, e por Toros, sempre nas vacadas aqui da franquiseira de Altagem e na franquiseira de Romingo, estava sempre presente. Sempre foi uma paixão enorme para a Toro Maquia e desde agora estou a ser pastor de Toradas à Corda, já há um ano, quase dois, e pretendo continuar. Quase que nem consegues explicar como é que surgiu esta paixão, porque foi desde muito novo. Sim, desde cinco anos, desde o mais novo. Na altura, que era criança, brincava sempre aquelas brincadeiras que a gente tinha na escola de brincar aos Toros. E esta prenda, a bem dizer, mudou. A paixão já era grande e aumentou cada vez mais. Qual é a tua ganadaria, então? A ganadaria Francisco Sousa, a ganadaria mais antiga da Ilha Terceira, se não me engano, desde 1927, que foi fundada. E como é que foi a primeira vez a ir à Corda? Eu acho que a minha mãe teve mais medo que eu. Eu, a primeira vez que fui à Corda, fui aos pastores da pancada, que se chama Z, os cinco de trás. Foi um bocadinho de nervos, claro. A minha mãe só ficou descansada quando liguei, a dizer que já tinha acabado, e desde aí já sou o pastor dos cinco pastores da frente. E aquilo chegou a um ponto que uma pessoa já não se sente muito moito. Já é, já torna-se um hábito. Se uma pessoa souber o que está a fazer, já se torna um hábito. Os nervos já são cada vez... Já sabe que tem sempre aquele receio antes de doutorado. É sempre aquele nervoso miudinho, como a gente costuma dizer. Mas, é uma questão de hábito. Aqui sentes tão bem que o papel dos pastores já é valorizado, porque vocês já acabam por arriscar um bocadinho, também. Isso é uma boa pergunta. Cada vez mais, os pastores... Cada vez há menos pastores para a corda dos toros. Cada vez está mais procurado encontrar pastores. Ser pastor não é só desfilhar pelo arraial com a camisa e com o chapéu e traficografias. Ser pastor engloba ir ao mate, ajudar o ganadero a tratar dos toros, a manutenção das gaiolas... Mil e uma coisas que engloba trazer os toros... Tudo o que engloba trazer os toros para a torada de praça ou para o arraial da torada à corda, não é só o ganadero que faz. Também os pastores têm que ajudar. E cada vez mais, há procura de pastores. E eu acho que é bom ter pessoas como eu, englobadas tipo nações aninas, sempre ação de traçar das a toradas de corda, porque é sinal que ainda há pessoal novo ligado às traduções. E isso que era uma mensagem que eu quero passar. Cada vez mais, se o pessoal novo for ligado às traduções, as traduções não se perdem. Por exemplo, nos bolos, e vejo, na vejo, pessoal novo apagando no Espírito Santo, é sempre o pessoal mais velho, que pega naquilo porque vê que se está a perder. As festas, as freguesias, aí eu acho que o pessoal mais novo já gosta mais disso, porque é uma coisa que puxa. Mil e um ou coisas, o Espírito Santo é uma delas e é muito importante, porque o Espírito Santo é uma coisa que traz grande festividade aqui à ilha. Isto é difícil de explicar, mas é... Aqui entre a torada à corda e a torada de praça, qual é a que prefere? A torada à corda. Se bem que o meu pai queria me meter nos frecuários desde pequenininho, mas a minha mãe não quis e eu também depois desisti da ideia. Mas sim, a torada à corda. E à volta de tanta polêmica que existe à volta das toradas, quer de praça, quer à corda, mas vamos falar das toradas à corda porque realmente tem grande expressão aqui na Ilha Terceira. Qual é a tua opinião sobre isso? Realmente, as toradas à corda são ou não são um perigo para o animal? As pessoas às vezes não acompanham de perto como vocês acompanham o que acontece com o animal, quer antes ou depois da torada? Isto é assim, para mim e para todo o pessoal que está ligado à torada à corda, o touro bravo, aqui na Ilha Terceira, é o animal dos mais bem tratados do mundo. O touro bravo está todo o ano em pastagem, tem a ração, tem o feno e ele só é criado para aquilo, para corroio. Não é como em Espanha, o touro é criado e morre. Aqui o touro é criado, corre, descansa, é cada vez mais bem tratado. Já sabe que às vezes já há azares, como tudo acontece na vida, há um touro que pode ter uma doença ou desmancha uma perna no arraial. mas se o pessoal soubesse aquilo que os ganaderes têm que dão ao touro para ter uma boa apresentação, uma boa bravura, a bravura nem indico tanto que vem desde o pai, a mãe e a avô do touro, mas a apresentação, se o pessoal soubesse aquilo que vem por trás daquilo, trabalhar no mato é duro, dias de chuva, dias de vente, eu acho que eles valorizavam mais aquilo que é atorado à corda. Tu falas aqui sobre o que o ganadero realmente se tem que dar e vivemos a pandemia e eu acompanhei despertos com alguns ganaderes a situação deles com alguns programas que fizemos e realmente este foi um período crítico para os ganaderes. Foi um bocadinho, notou-se um bocadinho, se bem aqueles ganaderes que são, digamos, os mais pequeninos que dão um pouco as corruias, esses aí se calhar foi um bocadinho mais complicado e tanto como aos grandes, que foi complicado para todos. Já se sabe que para aumentá-los precisa ter o fundo, o fundo, que é o dinheiro e sem isso, a torada à corda é uma coisa que não dá lucro. O lucro que dá é para a alimentação de estouros e para a manutenção que precisa para a ganaderia. De resto... mas como tradição, não falando só das ganaderias, reconhece a importância que tem para a economia local, realmente gera-se aqui muito à volta das toradas. Um torada acorda num bom arraial, gera muito, muito dinheiro. Então, se for daquelas rodeias de fama que costuma existir, por exemplo, aqui é a segunda-feira dos altares que a segunda-feira de volta, que é um autorada que chama muita gente. Como se chama de dizer, um mar de gente. Rola, mas muito, muito, muito. E como é que achas que vai ser esta época que já está a decorrer desde maio? Neste momento, só demos uma corrida, vamos dar agora um a dia 29 na fracosia do Ramin, ligada a São João Nino. E mais já acorda. Vou. É positivo, acho que todos têm tido uns bons touros. O tempo até teve um autorado a outra que chevoeu, mas já és positivo até. A nossa corrida foi no caminho velho de São Tomar na Ribeirinho. Demos quatro touros e foi positivo. Aqui também, pelo que sei, desde criança envolvido no futebol, o desporto também fez parte da tua vida. Exatamente. E comecei aqui nas colinhas dos altares, em guarda-redes. depois os altares deixaram de ter jogadores para fazer equipa. Segui para Vila Nova, para o Vila Novoense. Fiz um à época no Vila Novoense, em guarda-redes. Passei para Ocetânia, do Ocetânia, fiz a pré-época no Praense. E depois da pré-época do Praense, entrei na Fundação Inatel, na equipa do Ramin. E qual é a importância do futebol? Dizem que normalmente o futebol ou qualquer desporto transmite valores muito importantes para o desenvolvimento e quando somos crianças e adolescentes realmente contribui para o nosso desenvolvimento pessoal. Consideras que sim? Considero que sim. É uma... Novas amizades com uma pessoa adquir, também prática daquilo que o treinador nos transmite. Aquilo é uma coisa que nunca esquece e também para o físico da pessoa também é importante. E além do futebol, depois também estás inserido, lá está, falas do teu amor pela freguesia, inseridos no grupo de teatro Pedramó aqui da Casa de Povo dos Altares e por si só também nos bailins de carnaval desde 2019 que também estão relacionados aqui com o teatro. Como é que foi entrar assim para o teatro para o Pedramó? No grupo de teatro eu sou técnico de som, nunca fui convocado para uma peça mesmo que perdi na cria porque... Apesar de apreciares o teatro. eu aprecio o teatro, até faço parte de um bailinho que é o bailinho dos Tineutas. Eu acho que, portanto, o grupo de teatro Pedramó já tem mais de 40 anos, se não me engano. Sim, sim, 45 anos. 45 anos. E acho que é importante fazer parte de uma grande instituição como o Pedramó e tanto como o Sr. Moisés, que é o... Agora falta uma palavra. Um ensinador. Um ensinador. Que sempre manteve o grupo de teatro como as pessoas em pé. Cada vez dá mais vontade de ver se aquilo não não corre mal. E ainda tem que ruido. A gente tem dado várias peças e o estilo de Arsena que é este ano. E acho que é importante uma pessoa fazendo parte disso. Vai sempre inserindo uma alta jovem como eu já tinha dito nas outras coisas para ver se não se perde. E o carnaval é uma tradição que também aprecias para além deste pequeno que vi a bailes neste salão onde a gente está. Já apresentei a bailes aqui neste palco. Em 2017 acompanhei o bailinho dos biscoitos. Em 2018 não vi aqui. Em 2019 participei no bailinho aqui da Cijadad. E em 2023 que foi este ano porque comecei no bailinho de Estineltas e estou agora a continuar com os nossos amigos de Estineltas até fazer festa. E o que é que fazes no bailinho? Representas? Sou representante. E como é que é? Porque representar... Eu também já tive a experiência de sair em bailinhos de carnaval e o que eu sei é que realmente em todos os salões o assunto quase acaba por ter alguma coisa diferente. Isso é verdade. Como é que representar e estar aqui um bocadinho no improviso às vezes? Primeiro precisa saber improvisar. Mandar bocadinho para o A só por dizer... O improviso no bailinho a gente tem que tentamos dizer uma piada que toda aquela cena que está a decorrer tenha piada. Se for cada um puxar para o seu lado as pessoas deixam perceber a história que está a acontecer. Portanto, a gente tenta o improviso às vezes sai um bocadinho que a gente rir de todos mas isso faz parte. Já se sabe que se veis no YouTube os nossos bailinhos vais ver que nunca é igual. Já se sabe que aqui na freguesia é sempre o mais nervoso que a gente está mais amarradinho. Mas depois do primeiro a gente... Depois de aquilo chega a altura que a gente acrescenta uma coisa do improviso e que a gente vê que corre bem fica. e se a gente vê que corre bem em todos os salões vai ficando e de repente pega malda como no baile nos roubá santa vada caiu não pega não pega não pega não pega. É assim, precisa saber improvisar, não é só mandar... Sim. E como é que olhas para a evolução do carnaval? Os tinotas por si só também são um grupo que trazem já alguma inovação e algumas características diferentes ao carnaval. Como é que olhas para isso? A maior parte dos elementos dos tinotas a maior parte não digo uma porcentagem grande já fizeram parte e fazem parte do grupo Teatro Pada Mão. Só isso... Não digo que a gente ainda somos melhores que os outros. Não é isso que eu estava a dizer. Somos diferentes. A nossa música é original. Temos o Joãozinho que é o que faz que faz a música que já há muito onde que toca está metido no rock. Muitos deles temos o Cristóvão que sabe que é o que é cantor como é que se diz é cantor famoso. Muitos dos que representam têm muitos anos de teatro. E a gente vai bastante bem. Temos É Só de Cordas o bailinho é só de cordas não há sopres. Só isso também é sendo uma coisa diferente. Mas não vai dar-se bem. Vão umas frescas, comer com as coisas e ensaiar. Aliás, e os ensaios é que são o melhor do Carnaval. Exatamente. A gente faz aquilo que consegue e no dia que sair a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E é assim. E é interessante ver como a ilha vive o Carnaval e como para para viver o Carnaval. E lá está. O que as pessoas de fora admiram sempre é que ninguém paga para ver Carnaval, à exceção do Teatro Angrense, por exemplo, e do auditório, mas qualquer pessoa assiste ao Carnaval. É bom ver que realmente é uma festa de todos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que se as pessoas, se as sociedades começassem a cobrar a entrada do Carnaval de ano por ano, iria cada vez aumentar. Porque a gente faz isto que é para alegrar o povo da Ilha Terceira, até para os imigrantes que vêm a agir. Se não, se eu acho que se fosse obrigada as pessoas a cobrar nem para entrar numa cidade a ver o Carnaval, já não era Carnaval. Agora, já aqui na reta final da nossa entrevista, depois conhecermos o nosso percurso e o teu percurso e um bocadinho dos teus gostos olhando mesmo para ti a nível pessoal. Como é que descreves como pessoa? Que qualidades é que reconheces em ti? Sempre fui um rapaz muito bom doce. Sempre gostei de ajudar todos. Sempre que posso, ajudo amigos. Estou sempre presente em alguma coisa que seja preciso. Acho que isto é o principal aspecto que ele tem. E olhando agora para a parte mais negativa, qual é o teu maior defeito? Eu sou muito nervoso, sou muito teimoso, quando decís-me com uma coisa é um bocadinho complicado de eu esquecer aquilo que estou a pensar e o nervoso também, sou um rapaz muito nervoso. E olhando para as outras pessoas, o que é que valorizas nos outros e por outro lado o que é que detestas que te façam? por exemplo, por exemplo, numa amizade o que é que valorizas? O que é que eu valorizo numa amizade? O início da amizade, ou seja, a ligação que foi a venda na amizade, eu acho que isso é o mais importante. Se aquela amizade foi continuando e é sempre a mesma, é que é mesmo uma pessoa que eu gosto, que eu vou levar para o resto da minha vida. já sabe que uma amizade muito boa tem sempre a cumprir os entendimentos, mas aquilo volta sempre ao normal, é isso que eu valorizo mais. É como começou e como vai seguindo e se vai seguindo bem, é porque é uma amizade para o resto da vida. E o que é que detestas que te façam um instante? O que é que detesto que me façam? Como se dizem aqui na terceira que enrissem ou a 100%, está sempre sempre em cima, sempre sempre em receá, como se costuma dizer. Sim. E agora os teus gostos pessoais, a tua comida favorita? Isso é uma boa pergunta e a resposta que eu tenho para te dar é a comida do meu pai. Ok. Eu acho que qualquer comida que a gente come aí por fora é boa, mas comida como o pai e a mãe fazem, eu acho que não há nenhuma. Tens uma ligação forte também com os teus pais, então. E que a comida que ele faz também é muito grande. Muito bem. E a nível de cor favorita? Vermelho. E depois no que toca aos teus gostos e forma de ver a vida, és uma pessoa, por exemplo, que tem curiosidade em conhecer várias culturas ou gostas mais da tua zona de conforto? Sim. És assim aventuróira? Eras capaz de percorrer o mundo com uma mochila às costas ou nem por isso? Desde que voltasse para cá eu acho que conseguia. Mas sim, sou capaz de fazer uma aventura maluca. Sou capaz para isso. A nível de estilos musicais, és uma pessoa ou que houve música ou nem por isso. E um bocadinho de tudo ou existe um estilo específico? Um bocadinho de tudo. E há filmes, séries? Aprecias ou não há tempo para isso? Há tempo, São mais filmes de acção. King Love um bocadinho de confusão, guerra, são mais desse estilo. Também gosto muito de comédia, séries de comédia, filmes de comédia. Agora, romances, dramas, já não é custa de medicinais. Estação de One, favorita? O verão. O verão. Eres uma pessoa que tem ligação com o mar? Sim, desde pequenino, que os meus pais mudavam para as quatro rebeiras, pesquitos. Já pratiquei natação. E sempre foi um rapaz que nunca estava quieto na toalha. Estava sempre na água. Sempre, sempre. E normalmente, és uma pessoa que gosta de aproveitar mais o dia ou a noite? Acordas cedo para fazer rendir ou veja-se uma pessoa que gosta mais de acordar tarde e depois logo subir? Isso tudo depende do dia. Se for um dia cansativo e se no dia não tiver grande coisa para fazer ou só aprender para descansar. Senão, uma pessoa acorda cedo e faz o que tem a fazer e assim o dia rende. Muito bem. Antes de terminarmos, o que eu ia pedir é que mensagem que gostavas de deixar às pessoas como chefe de protocolo? Que mensagem queres transmitir neste papel para quem também vem às São Joaninas? Se vierem cá e com certeza que vão vir, aproveitem aproveitem ao máximo que isto é uma das melhores festas que existem aqui nos Açores, se não a melhor. tragam amigos, amigas, aproveitem a noite de São João, a noite das marchas, o bailão, as tascas no Parque da Alfândega. Mesmo que não conheçam ninguém de cá, eu tenho quase a certeza que o pessoal vai vos acolher da melhor maneira. Isto aqui é tudo pessoal amigo, não há... pagam cerveja a um, pagam cerveja a outra, acaba tudo amigo. Isto aqui, não há grandes confusões. Se vierem, aproveitem as São Joaninas e a gente vê-se quinta-feira na Rua da Sé. Muito bom e muito obrigada. Corra tudo bem e obrigada pelas tuas palavras e por dar-nos a conhecer um pouco de ti. Ficamos então assim a conhecer o Bernardo, chefe de protocolo das Transboaninas de 2023. Despeço-me por hoje, mas com o compromisso de continuar a acompanhar estas festas e também o melhor da cultura dos Açores. Agradeço uma vez mais aqui à Sociedade da Freire e dos Altares por nos abrir aqui as portas para esta entrevista. Fique bem e até à próxima.